Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não ponham a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude de expressão promessa Se o mais certo é que um dia tudo passar Eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de Deus Filho de dona Niesse O sol na pele O sol na pele é ingresso pra vida Bem-vindo O choro alegre É o teu do quadro mais lindo A imparça Você é a luz que ofusca o inimigo Por isso digo Por isso digo Esse cantico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passar Eles não vão me parar O que vem de graça é o que vem de graça O que vem de graça é o que vem de graça O que vem de graça é o que vem de graça O que vem de graça é o que vem de graça O que vem de graça é o que vem de graça é o que vem de graça